Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem aí? Bom, eu trago nesse vídeo a correção dos exercícios da unidade 1, conforme eu tinha solicitado na nossa última aula, beleza? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí, para ficar tudo bonitinho. Bom, vamos lá. Estou aqui na página 282 da unidade 1, num jogo rápido, que fala assim Qual a importância do gás oxigênio, O2, e do gás carbônico, CO2, para os seres vivos? Pessoal, a gente sabe muito bem, a gente já estudou isso bastante, né? São os gases respiratórios, sendo um deles a gente inspira e o outro deles a gente expira, né? E no caso dos organismos vegetais, ocorre o processo inverso. Como o gás carbônico é o gás assimilado, é o gás absorvido, importante para a fotossíntese, que libera o oxigênio, que no nosso caso é o ar, é o gás que nós inspiramos no nosso processo de respiração, para fabricar energia, belezinha? Bom, então aqui na resposta do livro, o gás oxigênio é usado na respiração dos seres vivos aeróbicos, que consomem oxigênio, e o gás carbônico no processo de fotossíntese, beleza? Então, exercício 2, qual é a importância da ionosfera para as comunicações? É na ionosfera que são refletidas as ondas de rádio, utilizadas para transportar informações de um local para outro muito distante. Pessoal, lembra que eu havia comentado em aulas anteriores, de que forma a gente consegue manter comunicação, por exemplo, com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Nós aqui no Brasil e alguém está lá no Japão. Então, os nossos celulares, os nossos telefones, eles estão conectados com uma antena, né? Com uma torre de transmissão, e essa torre, por sua vez, ela está conectada com satélites, que estão presentes aí nessa camada, fazendo a comunicação. Por quê? A constituição química permite com que ocorra a livre circulação de ondas de rádio, né? Ondas de comunicação, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Bom, chegamos aqui nas atividades, estamos na página 287. Exercício 1. Quais são as camadas em que a atmosfera é subdividida? Essa é bem fácil. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, beleza? 2. Complete as frases. Entre a mesosfera e a termosfera, há uma região carregada de partículas de eletricidade, chamada ionosfera, que possibilita as transmissões das ondas de rádio. B. Nós vivemos na troposfera. Nessa camada, ocorrem fenômenos meteorológicos como as chuvas e os ventos e outras possibilidades, as tempestades, tornados, ciclones e tal, mas todos relacionados às correntes de vento, beleza? Exercício 3. A aurora polar é um fenômeno em que partículas eletricamente carregadas que foram emitidas pelo Sol interagem com o campo magnético da Terra. Ou seja, que campo magnético é esse? São todos os elementos químicos que possuem carga, possuem esse magnetismo, que interagem com os raios solares, beleza? Em qual região da atmosfera a aurora polar ocorre? Na ionosfera, certo? Principalmente, o próprio nome disso, a aurora polar, eu utilizei o termo também aurora boreal, né? Em regiões frias, regiões polares, geralmente onde há a presença de neve, tá bom? Então, a gente provavelmente nunca vai verificar isso aqui no nosso país. 4. Cite os principais gases que constituem o ar atmosférico. Em que proporção de volume eles são encontrados? Então, esse é um assunto de uma aula lá atrás, né? Do início da unidade. Os principais gases do ar atmosférico são nitrogênio, oxigênio e gás carbônico e gases nobres, beleza? Aonde, de cada 100 partes de volume do ar, 78 são do nitrogênio, 21 de oxigênio e uma parte é de gás carbônico e gases nobres, né? Que a menor partezinha lá é 1%, às vezes até um pouco menos do que isso, tá bom? Pessoal, vamos para o exercício 5. O ar atmosférico é formado por diversos gases que aparecem em diferentes proporções. Os gases nobres são os que aparecem em menor proporção e são assim chamados porque tem muita dificuldade para se combinar com outros elementos químicos. Que gás nobre dos estados abaixo é usado no tratamento do câncer? O gás radônio. Tá ok? Exercício 6. O que é preciso para que ocorra a combustão? A gente vai precisar de um comburente, beleza? Como, por exemplo, o gás oxigênio para que ele reaja com um combustível como gasolina, como madeira, né? E que vai ser catalisado, ou seja, significa que será uma reação acelerada, né? Melhorada por uma fonte de calor, tá bom? 7. Cite os gases nobres que são encontrados no ar atmosférico. Escreva uma aplicação de um deles. Bom, a gente falou então de radônio, xenônio, criptônio, né? E neônio. Então, são gases que eles geralmente são muito utilizados para iluminação, beleza? Vamos ver aqui, ó. Os gases nobres ou raros são argônio, hélio, neônio, xenônio, radônio, criptônio. O gás argônio é utilizado na fabricação de lâmpadas comuns e fluorescente, bem como na soldagem de metais como alumínio e aço inoxidável, beleza? Então, tem um outro exemplo aí. 8. O efeito estufa é nocivo ao meio ambiente? Explique. Gente, eu citei 300 vezes, né? Existe uma grande diferença entre o efeito estufa e o problema causado pelo excesso do efeito estufa, que esse problema é chamado de aquecimento global, como vocês viram na nossa última aula. Ou seja, o efeito estufa, ele não é nocivo ao meio ambiente, mas a intensificação, a emissão extrema em toneladas de gases de efeito estufa, né? Então, o gás carbônico, o gás metano e outros gases como o dióxido, o dióxido de enxofre, enfim, né? Vamos lá. O efeito estufa é um fenômeno natural e necessário ao equilíbrio da temperatura da Terra, auxiliando na sua manutenção, imprescindível para que haja vida no planeta. No entanto, o aumento da concentração de gás estufa, como o gás carbônico, intensifica esse fenômeno, prejudicando o meio ambiente. Certinho? Vamos lá. Página 288. Tarefa. Relacione as colunas. Então, nós temos lá todas as camadas atmosféricas em sequência de A a E. E aí a gente precisa ver aqui como que encaixa tudo isso. Camada em que ocorrem os fenômenos meteorológicos. Qual camada é essa? A camada onde estamos mais próximos, né? A troposfera. Então, no caso, seria a letra A. Camada mais fria da atmosfera. Mesosfera. Beleza? A letra C. Camada em que voam grandes aviões. Acima da troposfera, temos a estratosfera, onde os aviões circulam. É a última camada da atmosfera. Nela há pouquíssimo ar. Exosfera. Lá fora, lá longe. E temos a última aqui. Camada em que ocorre a reflexão das ondas de rádio. Nós temos aí, só sobrou a D, né? Termosfera. Onde nós temos aquela faixa chamada de ionosfera. Firme? Vamos lá. Dois. Desculpa. Dois. O nitrogênio é um importante gás que compõe o ar atmosférico. Ele é aproveitado de maneira indireta pelos seres humanos. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Gente, eu já havia comentado com vocês sobre isso, né? Que por mais que o nitrogênio seja um gás que está presente em quase 80% de toda a parte do ar existente. Quando nós respiramos o nitrogênio, ele só entra e sai do nosso organismo da mesma forma. Então, a gente não absorve o nitrogênio por meio da respiração. Aliás, são pouquíssimos seres vivos que fazem isso. Então, por isso que existem aquelas bactérias que a gente já viu em outros assuntos. Por exemplo, na ecologia, né? Em outros módulos, né? Falando sobre outras coisas. E essas bactérias que elas são as fixadoras de nitrogênio. Elas vivem associadas com a raiz de plantas chamadas leguminosas, certo? E aí elas conseguem absorver o nitrogênio que está presente no ar, né? Por meio de algumas reações químicas que elas fazem. E elas liberam compostos nitrogenados, como nitrito, nitrato, beleza? E aí, esse material que fica disponível no solo é absorvido por plantas, das quais a gente consome e outros animais consomem também, certo? Então, é dessa forma. Agora, vamos ver aqui para a gente já saber matar a resposta. O nitrogênio do ar é absorvido por fungos que vivem no solo e na raiz de algumas plantas. O nitrogênio do ar deve ser transformado em compostos de nitrogênio e esses são absorvidos por plantas. Isso está certo. C. Os compostos de nitrogênio são importantes para a formação de proteínas. Isso está certo também, né? D. Animais herbívoros adquirem proteínas vegetais ricas em nitrogênio ao se alimentarem. Sim, acabei de comentar isso. E. Bactérias e fungos devolvem o nitrogênio para a atmosfera no processo de decomposição. Também. Também ocorre. Então, no caso da resposta incorreta, é dizer que os fungos são os responsáveis, né? Os principais micro-organismos relacionados a esse processo, na verdade, são as bactérias. Beleza? Bactérias fixadoras de nitrogênio, como eu comentei anteriormente. Exercício 3. A camada de ozônio é importante para os seres vivos? Justifique. Vocês sabem que sim, a gente comentou bastante sobre isso. Muito importante para a filtração de raios ultravioleta do sol, que tem um poder, uma capacidade de, inclusive, nos causar câncer de pele. Em função da alta exposição, ele pode mudar. É tão forte, é tão ofensivo, que ele pode alterar o DNA das nossas células, né? Fazendo com que essa célula, ela se comporte, ela se desenvolva de uma forma estranha ao nosso corpo, né? Se tornando um tumor e aí um câncer de pele que pode afetar. Bom, então sim, a camada de ozônio é importante para os seres vivos porque absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo sol. Quando esses raios incidem diretamente, ou seja, nas regiões onde há buracos na camada de ozônio, podem provocar grandes danos à vida no planeta. Lembrando que não somos os únicos que sofrem com a radiação ultravioleta. Todos os demais seres vivos também, cada um na sua devida proporção, sofrem também. Exercício 4. Sobre o gás carbônico, assinale a alternativa correta. A. É o gás mais abundante no ar atmosférico. Não, está presente aí em cerca de 1%. Não chega nem a isso, talvez, por causa dos gases nobres, né? Que também estão aí nessa faixa de 1%, ou um pouco menos, ou um pouco mais. B. Também é conhecido como monóxido de carbono. C. Sua representação química é CO. Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui rapidinho. A gente está acostumado com CO2, né? E aqui tem o CO. Então, quando nós falamos de gás carbônico, a gente fala de CO2, né? Que é o que a gente está acostumado aí. Mas e esse CO aí? Então, a diferença entre um e outro é que no gás carbônico comum, que a gente fala que, na verdade, o termo correto é dióxido de carbono, né? Ele tem dois oxigênios. Então, por isso que ele é o dióxido, tá? No caso do CO, ele só tem um O. Então, ele é chamado de monóxido de carbono. Mono, um só, entendeu? Então, no caso... Bom, vamos analisar aqui as outras. Alternativa D. É absorvido pelas plantas durante o processo de fotossíntese. Acontece isso mesmo? E. Grandes quantidades desse gás reduzem o efeito estufa. Não. Então, no caso, é a alternativa D mesmo, que é a mais correta, né? Por mais que exista monóxido de carbono, né? Mas o gás carbônico em si, ele não é chamado assim, o CO2 que nós falamos, beleza? A representação também não é CO, não é o mais abundante e não reduz efeito estufa. Alternativa D. Cinco. O que é aquecimento global? A gente falou um pouco já sobre isso. Aquecimento global é a elevação da temperatura média do planeta em virtude do aumento da emissão de gases poluentes lançados na atmosfera, principalmente o gás carbônico. Mas a gente sabe que tem outros gases também que competem bastante. Seis. Quais são os principais gases envolvidos na chuva ácida? Como se originam? A gente comentou, então, né? Tem a ver com os elementos de enxofre e nitrogênio, né? Tem os óxidos de enxofre e de nitrogênio, que tem apenas um oxigênio, e tem os dióxidos, que são os que tem dois, né? É o mesmo exemplo lá do gás carbônico. Então, tem os óxidos de nitrogênio e de enxofre e os dióxidos de nitrogênio e de enxofre. Vamos lá. Os principais gases envolvidos na chuva ácida são o dióxido de enxofre, liberado pela queima do óleo diesel, e o dióxido de nitrogênio liberado por veículos e indústrias térmicas, beleza? Então, principalmente frota de veículos, né? De grandes cidades. Sete. O que é a aurora boreal e onde ela ocorre? A aurora boreal é um fenômeno que resulta na formação de longas faixas multicoloridas na ionosfera, em decorrência de colisões do vento solar, partículas eletricamente carregadas emitidas continuamente pelo Sol, com componentes da termosfera. Pode ser vista no hemisfério norte em determinadas épocas do ano. Vamos lá. Você aprendeu. Então, a gente estudou aqui a atmosfera, a gente falou de camadas, né? Falamos dos gases e também dos efeitos nocivos lá da poluição, né? Aí, beleza. Vamos lá. As camadas que são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Os gases a cada 100 litros de ar seco, nós temos nitrogênio na proporção de 78 litros, nós temos o oxigênio na proporção de 21 e o gás carbônico e os gases nobres na proporção que... Ah, aqui está quantidades não significativas, né? Mas está naquela faixinha que eu já havia comentado. Em termos de poluição, cujos efeitos nocivos são aquecimento global, destruição da camada de ozônio e chuva ácida. Faltou a inversão térmica aí, né? Mas vamos lá. Vamos ver se está falando aqui de alguma coisa. Em que camada da atmosfera há a maior concentração de moléculas de gases? Onde ela se localiza em relação à superfície terrestre? Gente, a gente tem que pensar na pressão atmosférica, né? O ar, querendo ou não, ele tem um peso, certo? Ele tem uma densidade, ele tem um volume também. E quanto maior a coluna de ar, né? O que está aqui embaixo dessa coluna vai ter uma pressão maior. Então, todos os gases, eles tendem a ficar mais próximos e também existe o fenômeno da gravidade, né? A atmosfera, ela existe aqui em torno do nosso planeta por causa dessa atração gravitacional. Então, aonde será que fica mais próximo? Na troposfera, tá bom? Que é essa primeira camada aqui, mais próxima da superfície terrestre onde nós estamos. A camada com maior concentração de moléculas de gases é a troposfera e ela está localizada próxima à superfície do planeta. Se o ser humano não respira nitrogênio, por que ele ocorre em tão grande concentração na atmosfera? O nitrogênio tem um importante papel na síntese de proteínas presentes na cadeia alimentar. Mas assim, só para ficar claro, porque isso daqui pode levar a gente a entender que o nitrogênio existe porque ele é importante para a síntese de proteína. Na verdade, não é isso, né? Ele é importante sim, só que o nitrogênio existe porque ele faz parte da matéria presente no espaço, né? E, como a gente já havia comentado, estrelas que explodem quando elas morrem, né? Ocorrem explosões e nessas explosões ocorre liberação de elementos químicos, dentre eles o nitrogênio faz parte, tá bom? Então, analise a afirmativa a seguir. Campos e florestas distantes dos grandes centros urbanos são afetados pela chuva ácida. Essa afirmativa está correta? Sim, mesmo longe dos grandes centros, as chuvas ácidas podem atingir longas distâncias pela ação dos ventos que transportam essas nuvens de chuva. Como eu havia comentado na aula, né? A partir do momento que as nuvens estão circulando pela atmosfera, o vento vai carregar nuvens com água acidificada também. Beleza? Pessoal, agora é o seguinte, nós terminamos aqui a nossa correção, tá bom? Peço que vocês acompanhem, que vocês façam, né? Bonitinho. E eu vou deixar aqui já uma recomendação para a nossa próxima aula, beleza? Então, nós vamos entrar na unidade 2. Então, eu quero fazer um trabalho um pouco diferente com vocês. Eu quero trabalhar uma estratégia chamada de aula invertida, tá? Aonde eu vou recomendar para vocês um trabalho, né? Mais uma leitura e tal. E eu vou também indicar. Eu vou colocar o link de vídeo do YouTube para que vocês tenham acesso ao assunto da unidade 2. Vocês já dão uma estudada prévia, né? Vocês já tomam conhecimento desse assunto. Para que no nosso plantão a gente possa bater um papo sobre isso, tá bom? Então, a partir da nossa próxima aula, eu vou pedir para que vocês façam esse estudo, tá bom? E o assunto será sobre a unidade 2, onde nós vamos falar de trabalho e energia, beleza? Então, é isso aí. Peço que vocês prestem atenção, façam a leitura, para que a gente possa bater um papo depois no nosso plantão sobre esse assunto, tá ok? Valeu, pessoal. Então, é isso. Tudo de bom. Uma ótima semana para todos aí. Valeu. Valeu.